O ex-deputado federal Jean Willis foi condenado a pagar uma indenização no valor de 10 mil reais para o Movimento Brasil Livre, o MBL. O ex-parlamentar fez uma publicação nas redes sociais se referindo aos integrantes do MBL como defensores do nazismo e assediadores de mulheres. A decisão foi tomada nesta quarta-feira pelo Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. A justiça afirma que a publicação extrapolou os limites da liberdade de expressão e que afeta a honra dos integrantes do Movimento Brasil Livre.